Oi gente, estamos aqui mais ou menos seis e meia da noite pessoal, 7 de julho de 2003, aqui na famosa ponte da amizade gente, olha só, olha só a bocada pessoal, muita água, os pessoal aqui tirando seus móveis, um enchente pessoal que nunca aconteceu aqui, desse jeito não, aí pessoal, pessoal essa é a famosa ponte da amizade que dá acesso do centro de Joaquim Gomes para o bairro da Casal gente, olha só a ponte completamente inundada, muita água meu povo, é muita água viu, aqui nem os pessoal daqui do centro passa, nem os pessoal do bairro da Casal passa para o ar de carro, para o centro, muita água mesmo pessoal, muita água viu, está aqui a população, está aqui na rua, observando, e é muita água pessoal, aqui aproximadamente a barbearia do do Del, do Irmão Del, é gente, aqui está de brincadeira não viu, está de brincadeira não, pessoal, as pessoas aí tiram dos seus móveis, tá de brincadeira não pessoal, tá aí gente, muita água, amizinho, muita água, rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa não, eu vi sim, nunca vi essa conversa, aí na ponte, na ponte não, nessa ponte aí não, nunca vi não, com essa ponte aí armada, não, aí você já está com conversa, não, não vi não, não vi não, nada de mim, mesma coisa, estou dizendo a você, rapaz, a de dois mil, não foi, minha gente, é muita chuva, muita chuva meu povo, e aí primo, rapaz, olha o primo aí, só não resiste, muita água, muita água pessoal, o pessoal aqui, nosso amigo Nil, daí se preparando, aqui não passa e nem sai, é pessoal, e essa vez se a ponte não foi, não vai não, e aí pessoal, e aí Nil da ponte, estourar meu amigo, é, aqui mora no alto, né, e já bem, Cícero do Nordeste, Cícero do Nordeste, e aí Verão, fala aí Bob do Remédio, aí atuante, atuante, cuidado, daí o jacaré aí no pé, esse aí galera do Mato Grosso, o bicho aqui, o negócio aqui está feio, para vocês que moram em Mato Grosso, é daqui de Joaquim Gomes, estamos aqui atualizando aqui, essa informação, tá aí o Cícero do Nordeste, atualizando aí também, trazendo informação aí para, a galera aí do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, aí gente, os pessoal aí tirando os móveis, aqui pessoal, é a famosa ponte da amizade, viu, que vem do centro de Joaquim Gomes, que dá acesso ao bairro, da casal gente, e a barreira ali, só de bituca, a barreira ali também, está insegura, um alerta aí para, a defesa civil, esteja aí atento, esteja aí atento, é gente, nosso amigo Nilda aí, virando aí os seus móveis, da loja, é isso aí pessoal, estamos aqui, mostrando a realidade, mostrando a realidade, aqui os acontecimentos, aqui da enchente, aqui em Joaquim Gomes, região da zona da Mato, Alagoas, e aí pessoal, mais informações, Alagoa, ele mudou ali, a loja da, da moça ali, uma lojinha de, miudeza, mudou o salão do, a barbária do, do nosso amigo Del, e a chuva não para pessoal, ali veio um pouco aqui, mas a chuva não para, viu, até o cisto do nordeste, e para tu atravessar, aí só amanhã agora, aí pessoal, é muita água viu, dessa vez, se a ponte não foi, a ponte é feita de concreto, se ela não foi, mas vai ficar bem, danificada viu, ali o nosso amigo Del, o pardeiro, o bobo do remédio, ali até me pegou, a urina de rato não, ó, meu amigo, o bobo do remédio, saia daí homem, é isso aí gente, vamos aqui para mais uma localidade, nós vamos aqui visitar agora, o local ali pessoal, lá do, da ponte do Egnaldo Chur, ver como é que está viu, mais informações, a qualquer momento, jornal do povo nordestino, aqui, com exclusividade, é isso que nós temos aqui, de Jorge Gomes,